E aí galera, tudo jóia? Olha nós aqui em Ilhabela, olha a alegria aqui, olha a alegria do passo aí Olha o que é de volta pessoal Estamos aqui de volta aqui Hoje dia 27 do 6 de 2022, voltamos aqui para Ilhabela Estamos em 3 aqui, está o Sussum ali Cuidando do fígado E está aqui a galera, está faltando o Carlão, o Carlão ele está chegando Daqui a pouco ele está aí Então pessoal, beleza? Espero que esteja todo mundo bem E obrigado por estar se inscrevendo no nosso canal E assistindo nossos vídeos É de coração mesmo, estou batendo aqui Agradecendo a vocês todos, valeu pessoal? Aqueles que não foram inscritos, se puder dá um like lá Se inscreva no nosso canal, faça um comentário Isso é tudo legal para a gente Então pessoal, estamos aqui em Ilhabela de novo Vou dar uma virada aqui na câmera Aí, está aqui o Sussumo, está aqui o Giba E está aqui o nosso cachorrão Aqui, olha Faz parte aqui da pousada Pessoal, o tempo estava ruim Quando nós saímos de lá, do Guarujá, da Praia Venciada Estava embaçado Pegamos o tempo bom, o caminho todo Rio Santos E agora o mar está tranquilo aqui Dá uma virada para a milagre, Giba? É, milagre O mar está legal aqui Está um pouquinho, não tem sol Está querendo sair Agora são que horas? Nós chegamos aqui faz uma hora e quinze minutos São duas horas e quinze E estamos aqui Aí, olha Vamos preparar aqui um almoço E vamos ver se dá para nós ir na costeira Dar uma pescada ainda hoje Vou mostrar aqui Passei lá em Boiçucanga, no meu sobrinho Fui buscar uns bonitos lá E aí ele pegou e me deu lá um manchogo, uma tainha E nós estamos preparando aqui para o almoço Olha o almoço que vai ser aí, galera Vamos aqui, olha E o Giba trouxe uns camarãozinhos, olha E a cabeça do... E a cabeça da enxova está aqui, olha Da enxova está aqui, olha E nós estamos aqui Está aqui o gibão aqui, o nosso mestre cuca Sempre alegre, sempre disposto a fazer qualquer coisa E o que não pode faltar é isso aqui, olha Olha o que não pode faltar aqui, hein Isso é o remédio do sussurro Não, o nosso também, né? O vinho bom, né? Não pode faltar Vamos ficar aqui, hoje é segunda-feira Vamos ficar até quinta Beleza, pessoal? Um abraço a todos Fiquem todos com Deus E aí? Daqui a pouco nós vamos para a costeira E eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês Beleza, pessoal? Um abraço a todos Valeu! Aí, pessoal Almoço já pronto Está aqui, olha Uma enxova frita, camarão Um arrozinho branco O giba aqui está cortando um limãozinho Uma saladinha aqui, olha E vamos bater um ranzinho aqui E vamos fazer o que, giba? Dormir e pescar de novo É isso aí, pessoal Está aqui, olha Pessoal, o sussurro está aqui na cerveja Valeu, pessoal Vamos bater um ranzinho aqui E vamos ver se nós conseguimos ir na costeira ainda hoje Tá bom? Valeu! Oi! Oi, pessoal Beleza? Estamos indo aqui, olha Descendo aqui uma escada aqui Para nós vamos até um pesqueiro Já almoçamos São três e meia Vamos dar uma brincada aqui Nós íamos lá no outro, lá Mas nós achamos que está muito molhado para ir para lá Então nós vamos aqui, que aqui é mais tranquilo É menos arriscado Nós vamos aqui na pescaria aqui, olha Saiu o sussumo e o giba O carlão está chegando Vamos ver se nós tiramos alguma coisa aí Qualquer coisa eu mostro para vocês, beleza? E aí, galera Pegamos aqui já no pesqueiro, olha Agora está bem agitado Para vocês verem aí, olha Agora são o quê? São dez para as quatro Vamos jogar umas linhadas aqui até mais seis horas Vamos ver o que que sai aí Então É bom que ele é mais seguro É menos arriscado É um lugar mais protegido Ali está os parceiros, aí parceiro Olha lá o parceiro ali, olha Os meninos ali Arrumando a estrelha dele Eu vou ficar aqui Vou ficar mais embaixo Tem essa rampa aqui, olha Vamos ver, vamos arriscar aí Vamos ver se eu torcer para amanhã O tempo está um pouquinho melhor Bom, pessoal Deu Vamos ver se eu torcer para amanhã Vamos ver se eu torcer para amanhã E aí E aí Tchau, tchau. 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 Levanta aí. Mostra aí a danada. Mostra. Tchau. Eita. Olha o caldo aí. Valeu, valeu Show de bola Primeira A primeira saiu É Vamos que vamos A primeira saiu A primeira saiu Eita ferro Acho que eu peguei alguma coisa aqui, mano Acho que eu peguei, mano Tomara que não seja um pneu de caminhão Porque a bicha é bruta A bicha é bruta, parceiro É um boi bravo Paguei, peguei, parceiro Não sei o que que é, parceiro Fugiu, parceiro Fugiu Fugiu, parceiro Caraca, mano Fugiu Fugiu, mano Escapou Não veio, parceiro Não veio Vamos pra luta A bicha tá comendo Valeu aí, galera Valeu Valeu Peguei alguma coisa aqui Peguei alguma coisa aqui, pessoal Não sei o que que é É garopa Deve ser garopa Tá puxando Oh, vai quebrar a linha Venha Venha É moreia 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 É brava Vem aqui ajudar Ela tá aqui em cima Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Vai ter que ir pra cá 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 Vai embora Cadê meus parceiros Que não vem me ajudar É moreia Que brô Que brô Que brô Uh, foi embora É moreia É moreia Ah E moreia É moreia É moreia É moreia É moreia É da cabeçada É da cabeçada Quando ela sai da água Ela balança Não, mas ela tava pedindo Pra afundar Eu não cheguei É moreia E eu gravei tudo E eu gravei tudo É...